Toque em mim Toque em mim Porque fugir dos meus carinhos Isso não se faz Toque em mim Vamos romper essa distância Que não é real Toque em mim A solidão está roubando Nosso ideal Toque em mim Nós parecemos dois Estranhos nessa cama Pois não se trata Com desprezo a quem se ama No seu silêncio Tem o dom De me deixar assim Sei que errei E reconheço que o meu erro Só te fez chorar Eu só te peço Nova chance pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Estou mais vivo do que antes Tenho amor demais Por que fugir dos meus carinhos Isso não se faz Toque em mim Vamos romper essa distância Que não é real Toque em mim A solidão está roubando A solidão está roubando Nosso ideal Toque em mim Nós parecemos dois Estranhos nessa cama Pois não se trata Com desprezo a quem se ama Seu silêncio tem o dom De me deixar assim Sei que errei E reconheço que o meu erro Só te fez chorar Eu só te peço Nova chance Pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Toque em mim Nós parecemos dois Estranhos nessa cama Pois não se trata Com desprezo a quem se ama O seu silêncio tem o dom De me deixar assim Sei que errei E reconheço que o meu erro Só te fez chorar Eu só te peço nova chance Pra recomeçar E já que estamos lado a lado Toque em mim Se same , eu só te peço a quem Rem crabs A eli Para recomeçar Em pó E já que estamos후 новых Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Seu namorado falhou E você me encontrou Por aí dando sopa Eu gamadão por você Fui beijar você Logo na boca Cada vez mais aumentou O louco amor que só estava em mim Seu namorado voltou E você me deixou cantando assim Seu namorado voltou E você me deixou cantando assim Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu é que fui o culpado Por ter entrado em sua vida Não acreditei que você Fosse fazer aquilo querida De me deixar pelo mundo Sem mais um segundo Pra lhe amar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Agora estou cantando E mais tarde chorando Só por lembrar Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Você me deixa de lado Eu fui usado como arma de vingança Para fazer o mal ao seu namorado E agora ele volta pra você Feiticeira 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 Essa mulher Que por ela agamei Feiticeira 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 Eu não posso negar Eu não posso negar O feitice que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher Que por ela agamei Feiticeira Feiticeira Eu não posso negar Eu não posso negar O feitiice que ela me fez Eu vivia sozinho Sem ter um alguém Para me consolar Vivia sofrendo Tristonho da vida Somente a chorar Ela me apareceu E com apenas um toque De sua magia Acabou com a tristeza Acabou com a tristeza Feiticeira Me trazendo alegria Feiticeira 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 É essa mulher Que por ela agamei Feiticeira 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 Eu não posso negar O feitiço Que ela me fez Se você fosse por mim Não estaria chorando Esse pranto Que em seu rosto rola Se você fosse por mim Ainda estava ao meu lado Vivendo momentos de amor Todo meu carinho Lhe entreguei ao pensar Que você me faria feliz Mas me enganei Mas me enganei Você brincou com os meus sentimentos E depois partiu E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Agora não Agora não Meu corpo está fechado E você não entra Em meu coração Não estaria chorando Esse pranto Que em seu rosto rola Ainda estava ao meu lado Ainda estava ao meu lado Em seu rosto rola E você não entra Em meu coração E agora vem você Querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente Pra você novamente Me fazer de trouxa Como você fez Mas agora não Agora não Comigo Não quero nada com você Não, não, não Sair do meu caminho Ah É como diz o ditado Se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não adianta insistir Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não adianta insistir Para eu ficar aqui Porque já vou embora De você não me despeço Por favor que eu te peço Sai do meu caminho agora Me deixa seguir em paz Porque não quero mais Encontrar-me com você Fizeste uma comigo Esse vai ser seu castigo Vai sofrer até morrer Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado É melhor andar sozinho O amor O amor que eu te dei Eu jamais receberei Porque não me devolves Esse foi um desperdício De amor E é com isso Que a gente se comove Não adianta tentar Impedir o viajar Porque não fico mais Não, não, não Você tem cara de falsa Não gosto de sua raça Por favor, me deixa em paz Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado É melhor andar sozinho Não quero nada com você Não, não, não Sai do meu caminho É como diz o ditado Se for mal acompanhado Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Lhe disse Lhe disse apenas com um olhar Foi minha primeira vez Isso eu não soube Isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Perdoe a minha timidez Isso é tão natural Não me queira mal É muito louca É muito louca Que não me queira A CIDADE NO BRASIL 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 Quando você for embora Me avise a hora da sua partida Eu vou na rodoviária Comemorar a sua ida Quando o carro sair Você vai ouvir eu soltar o retão Gritando alto e dizendo Foi embora a tristeza do meu coração Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Vai embora de vez E não volte pra mim Nem por brincadeira Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Vai embora de vez E não volte pra mim Nem por brincadeira Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Vai embora de vez Vai embora de vez E não volte pra mim Nem por brincadeira Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Mulher traiçoeira Ó meu Senhor Estou pedindo três minutos de atenção Pra lhe dizer que necessito que o Senhor me estenda a sua mão Pra que eu possa fazer um paralítico feliz Eu necessito que vós estenda a sua santa mão pra mim Ó meu Senhor, eu sei que és o dono de toda verdade E também és o dono da felicidade E por isso ao Senhor estou pedindo Ó meu Senhor, aqui na terra sou cantor, ouça meu grito Eu reconheço que o Senhor acha bonito Quando vê um paralítico sorrindo Ó meu Senhor, eu sei que és o dono de toda verdade E também és o dono da felicidade E por isso ao Senhor estou pedindo Ó meu Senhor, aqui na terra sou cantor, ouça meu grito Eu reconheço que o Senhor acha bonito Quando vê um paralítico sorrindo Ó meu Senhor, eu sei que és o dono de toda verdade E também és o dono da felicidade E por isso ao Senhor estou pedindo Ó meu Senhor, eu sei que és o dono de toda verdade Que vergonha... Tudo isso é muito mal... Não existe nem ao menos Uma sombra da verdade Do que foi o nosso amor Ele acabou, virou mentira E você já não inspira Esse poeta sonhador Nosso amor Já virou lixo Vivemos brigando Parecemos bicho Nosso amor Já virou besteira Pra você não passo De uma brincadeira Quantos erros, quantas brigas Nossa vida de intrigas Tem que ter ponto final Já não somos mais amantes E estamos tão distantes Tudo isso é muito mal Não existe nem ao menos Uma sombra da verdade Do que foi o nosso amor Ele acabou, virou mentira E você já não inspira Esse poeta sonhador Esse poeta sonhador Nosso amor Já virou lixo Vivemos brigando Parecemos bicho Nosso amor Já virou besteira Pra você não passo De uma brincadeira De uma brincadeira Dei de tudo a ti E você não quis Nem ao menos Saber de mim Agora Vem pedindo perdão Vem pedindo perdão E quer minha mão Eu Não vou mais Te ajudar Chega de papo Por favor Tente me deixar Compre Uma garrafa De cana Sai por aí Toda bacana Eu não te quero mais Sai de mim Sai de mim Mulher Escolhevada Tu não estás Com nada Vê se me deixa Em paz Você É muito à toa Você Não quis Não quis vida boa Eu Dei de tudo A ti E você Não quis Nem ao menos Saber de mim Agora Vem pedindo perdão Cai Cai E quer Minha mão Eu Não Não vou mais Te ajudar Chega de papo Por favor Tente me deixar Compre Compre Uma Garrafa De cana Sai por aí Toda bacana Eu Não te quero Mais Sai de mim Mulher Escolhevada Tu Não estás Com nada Vê se Me deixa Em paz 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 Eu estou distante, mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo, com o coração partido de dor Pois estou sentindo, uma vontade louca, de beijar seus lábios De abraçar seu corpo, e ficar quase morto, com um beijo seu Lhe falar de mim, e não repetir, a palavra adeus Por isso agora, estou lhe mandando, esse cartão postal Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos, bojuras de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei, e que você chorou Música Eu estou distante, mas estou lembrando de você amor Estou lhe escrevendo, com o coração partido de dor Pois estou sentindo, uma vontade louca, de beijar seus lábios De abraçar seu corpo, e ficar quase morto, com um beijo seu Lhe falar de mim, e não repetir, a palavra adeus Por isso agora, estou lhe mandando, esse cartão postal Ele é uma foto da catedral, onde nos beijamos, bojuras de amor Perante o altar, nossos corações se amavam tanto E os nossos olhos banhados em pranto Lembro que chorei, e que você chorou Música 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 Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Música Esta mulher que eu tenho Sempre me deixa em contramão Se eu começo a falar Ela manda eu calar Só ela tem razão Se vamos ao cinema E o filme é de amargar Ela diz que o filme é bom Ela diz que o filme é bom E me manda estudar Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Outra mulher igual a minha Só em outra geração Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Música Se vamos ao restaurante E eu peço jantar Ela diz que nada presta Só ela sabe cozinhar Mas em casa não cumpre Com a sua obrigação É por isso que eu digo Que mulher igual a minha Só em outra geração Outra mulher igual a minha Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Outra mulher igual a minha Só em outra geração Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Outra mulher igual a minha Só em outra geração Ela sempre se aproveita Ela sempre se aproveita Do meu fraco coração Você foi E eu fiquei só Só ficou comigo Saudade Essa casa Sem você é triste Partiu com você A felicidade Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Que ainda sinto Vem me socorrer Nosso lar Se desmoronou Sem você aqui Eu me desespero Vem correndo E me faz feliz Que eu te darei Que eu te darei Um amor sincero Eu só sou feliz Eu só sou feliz Junto com você Em nome do amor Em nome do amor Vem me socorrer Vem me socorrer Vem me socorrer Eu só sou feliz Junto com você Junto com você Junto com você Junto com você Em nome do amor Junto com você 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 Eu não te quero mais, vá morar com Satanás, lá nas grades do inferno Eu te dei tanto carinho, tu me deixaste sozinho, e até me abandonaste Tudo isso perdoei, novamente te aceitei, outra vez não me amaste Mas estou arrependido, de um dia ter sofrido, por uma mulher tão feia Você não merece amor, o carinho que eu te dou, é a chave da cadeia Agora vá pra cadeia, eu não quero mais te ver É a polícia te levando, eu aqui fico zombando do teu jeito de viver Agora vá pra cadeia, porque o mundo é moderno É muito tarde, pra falar de amor Você foi covarde, quando me deixou É muito tarde, pra falar de amor Você foi covarde, quando me deixou Você sabia que eu estava lhe amando, e mesmo assim resolveu me abandonar E depois de ter sofrido pelo mundo, volta pensando que eu vou lhe aceitar Pode ir embora dessa casa para sempre, porque aqui não tem lugar para você Não adianta você vir falar de amor, para mim você acaba de morrer É muito tarde, pra falar de amor Você foi covarde, quando me deixou É muito tarde, pra falar de amor Você foi covarde, quando me deixou Você foi covarde, quando me deixou Você foi covarde, quando me deixou Você sabia que eu estava lhe amando, e mesmo assim resolveu me abandonar E depois de ter sofrido pelo mundo, volta pensando que eu vou lhe aceitar Pode ir embora dessa casa para sempre, porque aqui não tem lugar para você Não adianta você vir falar de amor Não adianta você vir falar de amor, para mim você acaba de morrer É muito tarde, pra falar de amor Você foi covarde, quando me deixou É muito tarde, pra falar de amor Você foi covarde, quando me deixou É muito tarde, pra falar de amor Você foi covarde, quando me deixou É muito tarde, pra falar de amor Você foi covarde, quando me deixou Você foi covarde, quando me deixou Você foi covarde, quando me deixou Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes Saber se morreu o amor maior, ou se ainda existe Não sei até quando eu vou suportar essa ausência louca Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo, mas se você volta tudo vai mudar Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto Ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe Que o nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto de você Por que amor eu chamo tanto de você Por que amor eu chamo tanto de você Eu amo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Seguindo as pegadas no mesmo caminho Onde alguém triste também já passou Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Preciso tanto ver de perto esses olhos tristes Sua voz dizendo que ainda existe E o nosso amor ainda não morreu Por que amor eu chamo tanto e você não responde Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde Enquanto eu estou aqui vivendo sozinho Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai e quero saber Se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é a ciganinha, dona do meu coração Você é a ciganinha, dona do meu coração Não tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Já tenho sangue cigano, mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seu pai e quero saber Se ele concorda com um casamento entre eu e você Mas eu estou pensando que ele não vai aceitar nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano 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 Vem, 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 vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração, sofrendo amor, sofrendo amor, sofrendo amor Vem, 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 vem ver como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem pros braços meus, traz o seu calor E em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Eu quero passar o final de semana contigo 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 Faz tanto tempo que não tenho tempo De ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos Que ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo 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 Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho outro alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo Uou, 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 uou Eu quero passar o final de semana contigo 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 Se acaso você me encontrar por aí chorando Ainda são marcas do amor que existiu entre nós Converse comigo, mas não venha com esperanças O que passei com você não dá mais pra passar Nem venha com esse jeitinho de quem está sofrendo Eu já lhe conheço bastante, não vou acreditar Tudo que passou, passou Você foi o que eu mais quis Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Tudo que passou, passou Você foi o que eu mais quis Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Se acaso você me encontrar por aí chorando Ainda são marcas do amor que existiu entre nós Converse comigo, mas não venha com esperanças O que passei com você não dá mais pra passar Nem venha com esse jeitinho de quem está sofrendo Eu já lhe conheço, mas não venha com esperanças Eu já lhe conheço bastante, não vou acreditar Tudo que passou, passou Você foi o que eu mais quis Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Tudo que passou, passou Tudo que passou, passou Você foi o que eu mais quis Mas agora saia dos meus passos Eu preciso ser feliz Ainda são marcas do amor Que existiu entre nós O que passei com você não dá mais pra passar Sorria, meu bem Sorria da infelicidade Sorria da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca me amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Querido, por último, ri melhor Chorar, pra quê chorar? Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim, meu amor Sorria, meu bem, sorria Da infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria Você hoje chora por alguém que nunca me amou Sorria, meu bem, sorria Sorria, eu sempre lhe dizia Que ele por último ri melhor Chorar, pra quê chorar? Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria Tudo fizeram pra me derrotar Não conseguiram ao menos lembrar Que sem parente e sem o amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem seu amor posso apenas sofrer E se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei, tudo isso é passado Pois nem magoado Eu te esqueceria Então, vou seguindo os seus passos Se volta aos meus braços Feliz ficaria Seu pai Sem pensar Jogou fora A felicidade Que é toda sua Sabendo Que eu não tinha casa Pois quase me arrasa Jogando na rua Tudo fizeram Pra me derrotar Não conseguiram Ao menos lembrar Que sem parente e sem o amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem seu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar, meu amor Eu prefiro morrer Eu sei explicar o motivo Eu sei porque vivo Chorando ainda Queria saber O que pensas Porque a minha crença Parece que finda Não sei se ainda resisto Porém eu insisto Só amo você, meu bem Afaste alguém do seu caminho Espero sozinho Não tenho ninguém Tudo fizeram Pra me derrotar Não conseguiram Ao menos lembrar Que sem parente E sem o amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem seu amor posso apenas sofrer Pois se você não voltar Meu amor Eu prefiro morrer Tudo fizeram Pra me derrotar Não conseguiram Ao menos lembrar Que sem parente E sem o amor Minha sorte vou chorar Eu já não faço questão de viver Sem seu amor Eram que me contarem até jurar Que é de outro que tu gostas Fingi que não liguei Fingi que não liguei Mas quase deu amor Caí de costas Me diga que é mentira Tudo isso que eu ouvi Naquele instante Só Deus sabe Quanto eu sofri Mentira 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 Eu sei que é Mentira 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 Te amo com loucura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira 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 Eu sei que é Mentira 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 Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira 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 Eu sei que é Mentira 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 Te amo com loucura Sei que também gostas de mim Meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com loucura Sei que também gostas de mim, meu amor Mentira, mentira, mentira Eu sei que é mentira, mentira, mentira Te amo com ternura Contigo eu quero ser feliz Senhor delegado Salve esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Assim dizia o homem Implorando para o delegado Que solte a sua mulher Porque sem ela ele está arrasado Porque quem lhe dá de tudo É aquela que está na cadeia Mas ele não é capaz De lembrar que algum tempo lhe chamou de feia Senhor delegado Senhor delegado Salve esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Assim dizia o homem Implorando para o delegado Assim dizia o homem Implorando para o delegado Que solte a sua mulher Porque sem ela ele está arrasado Porque quem lhe dá de tudo É aquela que está na cadeia Mas ele não é capaz De lembrar que algum tempo lhe chamou de feia Senhor delegado Senhor delegado Sou de esta mulher Preciso dela cedinho Pra fazer o meu café Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Senhor delegado Senhor delegado Como posso viver Ela estando na cadeia Ela estando na cadeia Falta em casa o que eu comer Senhor delegadoになro Oak Senhor delegado Senhor delegado Senhor delegado Senhor delegado O que é isso?